Estou aqui, meu bebê, estou... Ah, vocês tem noção não, o quanto de roupa eu peguei, inclusive, eu vou arrumar minha mala porque eu viajo essa madrugada, eu nem vou conseguir dormir, porque meu voo é de madrugada, e aí vou ter que arrumar a mala em... Gente, vocês tem noção não, a hora que eu fui subir pro quarto, cheguei no hotel, a gente saiu pra comer. Fui lá na FICA, na loja física, né, tenho que fazer um monte de coisa, responder o WhatsApp, coisa de trabalho. Vocês acham que é fácil? Não é fácil não, bebão, mas eu amo, obrigada a Deus, eu amo trabalhar, que venha mais e mais correria, tem problema não, a gente dorme outro dia, eu quero trabalhar, entendeu, eu quero fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, vocês tem noção o quanto foi especial o dia de hoje. Depois eu venho aqui, conversar com vocês. E quando eu cheguei aqui, tinha esse recebido lindo, de uma seguidora minha, que ela tem uma marca, Capi Santo Brasil, ela é daqui de Fortaleza, enviou pra mim, vou mostrar pra vocês. Eu amei, vocês tem noção, a delicadeza, super cheiroso, tudo bonitinho, amei, muito obrigada, viu, princesa? E eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente, pra vocês, e quando eu usar eu mostro os biquinis, tá bom? Eu corro, meu Deus, gente, eu tinha trazido uma, é só essa mala, e aí, eu comprei essa, já tá praticamente lotada, e olha o tanto de roupa, de coisa que eu, sandália, aqui ó, mais coisa, mais coisa, pra colocar dentro dessa mala. Alguém me ajuda, o que é que eu faço? Meu Deus, vai dar excesso de bagagem. Eu quero, que ao invés de estar, ai, mano, minha mala, eu tô aqui, ó, na fofoca, tá tendo um... Tem um cara gritando ali, ó. Ele parou de gritar, mas tá gritando ali, brigando. Aí, a pessoa, não tem o que fazer, né, quer dizer, vou arrumar minha mala. Deixa o povo brigando pra lá, porque... A noite é uma criança, não vou dormir, né, como eu falei pra vocês, tenho que ir pro aeroporto, uns duas e pouco da manhã. E é sobre isso. Ai, preguiça de tirar essa maquiagem, mas eu tenho que tirar essa maquiagem, tomar um banhozinho, mas eu vou terminar de arrumar minhas coisas. E aí, tomar um banho, relaxar, não vou dormir, né. Vou descansar só. Daqui a pouco partiu! São Paulo, tô chegando. E a mãe, tem um monte de compromisso em São Paulo, um monte de coisa. Esses dias vão sair todos corridos. A melhor sensação da vida é a gente tirar a maquiagem. Carinha limpa, sem filtro, sem mexe. Cansadinha. Também um banhozinho. Nossa senhora, que alívio. Tô prontinha pra viajar. Nem vou dormir, porque... Duas e pouco da manhã eu vou pro aeroporto e eu não consigo dormir pouco tempo, aí eu vou ficar de boa. Vocês teram noção do que aconteceu. Eu coloquei muita coisa na mala, e aí o zíper da mala quebrou e eu comecei a ficar desesperada. Só que eu tirei mais roupa da mala, mais coisa. E aí o zíper conseguiu, tipo, conseguir, né, ajeitar o zíper. Aí, ou seja, vou ter que levar duas malas, uma sacola, uma mochila. Quando eu estiver em São Paulo, eu tô comprando outra mala, né, eu vou falar assim, ó. Que não coube as coisas. Ah! Gente, eu comprei esse doce fit aqui. Esse doce aqui, ó. É zero açúcar. Eu comi o brownie deles. É uma delícia, na verdade. Esse aqui é um alfajor. Eu acho que é de chocolate com dois de vinte. Delícia, gente. E é saudável. Amei. É o que vai me salvar nessa madruga, porque, né, não vou dormir. Aí minhas águas estão ali, ó. Preciso beber água. Eu dou um águas, faz beijo. Gente, eu tô aqui. Passando tempo. Eu quero dormir. Eu não quero dormir, porque eu não gosto de dormir. É gostoso, viu, gente? Agora a minha cara, assim, ó. De palhaça. Comi besteira o dia inteiro. Comi. Não me permiti hoje, né? As comidinhas lá no trabalho. Cada comidinha gostosa, brigadeiro e tal. Ah, e essa hora eu tô comendo doce fit. É sobre isso aqui, né? Bola. O acidente na linha 17. O acidente na linha 17.